Música Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Já tô chapando, qual é a sua? Quem me falou foi o seu olhar Quando o varão apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Vem novinha, vem novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Vem novinha, vem novinha Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero